Olá, nesse vídeo eu vou continuar respondendo comentários de acordo com o conhecimento que eu já adquiri até o momento Então essa é a maneira mais fácil e prática de conseguir trazer informação que é focada no que as pessoas realmente querem saber E não ficar falando muito de teoria Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de vídeos, vamos supor, que dá muitas dicas Vamos supor, sete dicas ou sete tipos de aplicativos que você pode usar para aprender um idioma Ou sete ferramentas, sei lá, sabe essas dicasinhas? Aí a pessoa dá uma dica meia boca, tipo, assista um filme em inglês e depois... Não, assista um filme em português e depois um filme em inglês Alguma coisa assim, coloque o post-it em todo lugar Então, essas dicas assim, eu não gosto disso, mas as pessoas gostam disso Então o que eu faço? O que eu faço é o seguinte, eu busco muito pela teoria Eu gosto de palestras que falam sobre a neuroplasticidade na infância Quando se trata de você aprender uma informação nova Aí você pensa, putz, o que tem de prático nisso? Na verdade, eu encontro muito mais coisa prática vendo essas coisas Mas enfim... Só que se eu publicasse, tipo assim, qual que é a teoria do período crítico Qual que é a influência disso para a aquisição de linguagem Ninguém iria assistir E realmente, quando eu vou assistir esses vídeos Tem 1.200 visualizações, um vídeo de 2018 Lotado de informação prática, assim Lotado de informação preciosa Que faz você entender como o seu cérebro processa a informação Como você aprende, né? Então, o que eu resolvi fazer é Estudar ao máximo o tipo dessa informação Livros também Livros acadêmicos a respeito desse assunto Você vê, eu expliquei por que eu não assisto Nada a respeito de idiomas no YouTube Eu até tinha começado a ver algumas coisas no YouTube Para ver, acompanhar o que as pessoas publicam Mas eu não consigo assistir Infelizmente, infelizmente eu vou ter que continuar estudando o que eu estudava antes mesmo E responder aos comentários aí que as pessoas deixam De acordo com a teoria que eu já estudei Aí eu consigo responder melhor essas questões, vamos assim dizer Então, primeiro, aqui o comentário que eu vou ler Faz um vídeo explicando como você estuda línguas O tempo diário, quantos dias na semana, o método de estudo Devo vontade de iniciar um curso online Mas sinto que não vai dar tempo Não consigo administrar o tempo Então, aí que tá Administração de tempo é uma coisa que eu não utilizo Eu não tenho muito conhecimento a respeito disso daí Porque eu não sei se isso é realmente necessário A não ser que você tivesse uma agenda extremamente complicada de administrar Mas todo o tempo que eu tivesse extra Eu iria estudar o idioma que eu tô estudando Porque é na verdade isso que eu faço o tempo todo Porque eu não me forço É que nem, acho que o que mais importa é a motivação O porquê do que o como O porquê é mais importante que o como Vamos assim dizer Por exemplo, por que um adolescente passa 10 horas jogando um videogame Ele acorda e às vezes nem come E não vai no banheiro Na verdade o único momento do dia que ele come ou vai no banheiro Vai ser no começo do dia Aí fica o restante do dia jogando um videogame Aí ele não come mais nada Esquece de ir no banheiro Aí muitas vezes Tem até casos assim que o cara foi hospitalizado Depois de ficar 20 horas jogando um videogame Sei lá quantas horas jogando um videogame Então o próprio jogo é tão estimulante Vamos assim dizer É tão viciante Que o cara ele não consegue parar de jogar Certo? Esse que é o ponto Então se você precisa Vamos dizer Marcar um horário pra você estudar Você tá encarando aquilo como uma obrigação É uma coisa assim É que é um problema psicológico Que realmente É isso que eu sinto quando Alguém vem com essa questão Agora Tem também Assim É uma questão mais complicada do que realmente parece Certo? Porque a gente pode ver isso Sobre diversas óticas diferentes Vamos supor Por traço de personalidade Tem algumas pessoas Por exemplo Eu vi um estudante de fora lá Falando como é que ela organizava as leituras dela De livros E ela usava um aplicativo chamado Notion Ela escrevia no caderno E ainda usava o outro site lá Que é o Goodreads E fazia estatísticas de tudo que ela lia Então era uma pessoa tão sistemática assim Que você pensa Isso daí é uma coisa nata dela É como se fosse um dom dessa pessoa A pessoa Ou ela é sistemática Ou ela não é Isso é um traço de personalidade Que eu não sei até que ponto Que isso pode ser adquirido Ok? Agora Como que eu faço? Assim na prática Não é nem um pouco sistemático Eu faço realmente Deixa a vida vir levar Vida leva Agora Colocou muito mais seriedade no vídeo Cantando O Zeca Pagodinho No meio do vídeo Mas tudo bem Por que eu faço dessa forma? Porque a motivação que eu tenho Fica aí Só vou usar o mapa que eu uso Do Jordan Peterson Para conseguir interpretar a realidade Ou interpretar como o mundo funciona Por que? Dessa forma você tem uma motivação a mais Para você encarar Os seus objetivos de vida Ou como O que você deve priorizar Primeira coisa Existe o princípio de Pareto O que é o princípio de Pareto? Se você Vamos dizer 10% Na verdade Então o princípio 20-80 80-20 Ou o princípio 10-90 O princípio de Pareto Significa apenas uma coisa Uma minoria Uma coisa única Dá muito mais resultado Do que outras Centenas de coisas Que você faz Certo? Ou a parábola do semeador No evangelho também Seria mais ou menos Uma forma de Ilustrar isso daí Muito bem O semeador saiu a semear Ele jogou várias sementes Uma caiu Fora da estrada Umas cresceram Os espinhos mataram Algumas sementes Caíram nas pedras Mas uma semente Que deu Aquela semente Deu 100 vezes mais Que todas as outras Que foram perdidas Então Seria mais ou menos Essa analogia também Outra passagem da bíblia Isso daí Eu estou falando De forma mais Matemática mesmo Então Outra passagem da bíblia Aquele que tem Mais lhe será dado Aquele que não tem Até o pouco que tem Lhe será tirado É mais ou menos Esse princípio Então Também Isso foi colocado Por Vilfredo É Vilfredo Acho que chama O primeiro nome dele Vilfredo Isso foi lá No século XIX Ele criou Ele Ele colocou Que o princípio Que realmente Acontece É que Sempre 10% Dos produtos Ou 20% Dos produtos Vai dar 80% Ou 90% Dos resultados Então 1% Vamos dizer 10% do input Gera 90% do output O input A entrada E o output É a produção Certo? Por causa disso Que o meu foco É apenas uma coisa Beleza? E não criar vários métodos Várias técnicas Vou colocar Não sei quantas frases No ENC Pra Fazer revisão De flashcards E depois Fazer Como é que fala? Shattering Que é outra técnica Que foi criada Pelo poliglota Alexander Gilles Mas São várias técnicas Metodologias Que as pessoas Vão publicando Pela internet E as pessoas Quando tem acesso A muita informação Elas começam A ficar confusas O que realmente Eu vou fazer Certo? Pra aprender um idioma O que eu posso dizer É que Você tem que pegar Um método Que você goste muito E um método Que você não consiga Parar de fazer A motivação A parte motivacional O porquê Sempre supera o como Se você tem um bom porquê Você faz qualquer coisa Porque aquilo vai funcionar Certo? Então Qual que é o Princípio fundamental Pra você conseguir Sempre arranjar tempo Pra estudar Ser tão viciado naquilo Como se fosse um videogame Assim como um adolescente Que ele faz qualquer coisa Ele deixa de comer Pra jogar videogame Então Ele arranja tempo Ele cria tempo Por que ele cria tempo? Por que ele tem um vício Tão grande No videogame Que ele acaba só focando naquilo E é possível você aplicar O mesmo princípio Levando em consideração Que O que os videogames Querem criar Psicologicamente Na mente das pessoas É o princípio do Flow Que é outro livro Do Mihaly Csikszentmihalyi Que é um psicólogo Polonês Eu não consigo escrever O nome dele Mas eu consigo Pelo menos Falar o nome do livro dele Que é o Flow Certo? Então você consegue Entrar no canal do Flow O que é o canal do Flow? É um estado Psicológico Que você entra Que você está tão focado Em alguma coisa Que você esquece De todo o resto Você está tão focado Em ler Um livro Vamos dizer Que você gosta De mangá Certo? Você está lendo um mangá E você lê duzentas páginas E você chega no final do mangá E passou três horas E você Sei lá Você nem percebeu Que qualquer outra coisa Que distraiu você Enquanto você estava lendo A história conseguiu Captar a sua atenção Então Esse princípio de Storytelling Que é Narrativas Que você Usa Para você Aprender um idioma Seria uma das maneiras Que mais funcionam Para você conseguir Memorizar também Não é à toa que Eu falei aqui Dos evangelhos Que fala até De princípios matemáticos No evangelho Mas Isso daí É uma coisa Que eu decorei facilmente Tanto porque Isso é uma coisa Que as pessoas Dizem no dia a dia Sem realmente Ler o evangelho Mas é uma coisa Muito memorável Para o cérebro Colocar tudo Dentro de uma estrutura De história Certo? Então Um dos princípios Que eu já falei Também em outro vídeo Que é o princípio Da gamificação E não só Os jogos Usam esse princípio Para conseguir Viciar as pessoas Mas Redes sociais Facebook Instagram TikTok Então Eu Não tenho conta Em nenhuma Dessas plataformas Porque Isso daí É tão Como é que fala É tão viciante Que a pessoa Entra naquilo Perde muito tempo Sem perceber E eu não vi Qualquer forma Que dá para você Tirar Quer dizer Aprender idiomas Por exemplo Aprender alguma coisa De útil Através desses aplicativos Porque é muito prolixo É muito desfocado Isso faz com que as pessoas Tenham menos atenção Menos habilidade De concentrar Nos estudos Por exemplo Que é uma coisa Que eu preciso ter foco As pessoas não tem mais foco Para pegar um livro Desse tamanho Aqui Tocar é grande Do Jorge Amado Alguém vai ler Esse livro Hoje em dia Não Mas eu estou falando Livro de papel Pode ser que a pessoa Ouça o audiobook Mas Acaba não conseguindo Então Em questão Isso tudo É para você perceber Que a questão De administração De tempo Não é uma questão Tão simples assim Porque você tem que levar Vamos dizer O fator psicológico Vamos dizer Que o ser humano Não é um corpo Que só funciona Através de matemática Certo Então Se você coloca Um horário lá Funciona para algumas pessoas Se você tiver uma agenda Funciona Só que não funciona Para todas as pessoas Porque tem que levar Em consideração Se esse é o traço De personalidade dela Se ela é uma pessoa Muito sistemática Então Tem pessoas que recomendam Fazer essas agendas Tem outras que falam Miseravelmente Ao tentar Reproduzir O mesmo efeito Por isso que você tem que entender Vamos dizer Qual que é O conceito por trás A conceitualização Por que isso funciona Para uma pessoa E não funciona para a outra Um desses princípios É A pessoa consegue entrar Em um estado de flow Porque ela está Tendo uma emoção positiva Quando ela está Indo em direção Ao objetivo dela Certo Então O que que acontece O mapa que eu ia falar Do Jordan Peterson É assim Você se move em direção Vamos dizer Você sempre está saindo Do passado E indo para o futuro Então você sempre está saindo Do ponto A E indo para o ponto B Nessa jornada Nesse caminho Entre um ponto A E um ponto B Você vai ter ferramentas E obstáculos Então as ferramentas Sempre vão te dar Emoção positiva E você vai continuar Na sua jornada E você entra No estado de flow Então eu estou juntando aqui Duas teorias De dois psicólogos diferentes E eu acho que Eu nunca vi ninguém Fazendo isso Mas é assim que você Cria informação nova Você faz combinação De duas teorias diferentes Então Steve Crash Fez isso também Ao falar do affect filter Então o que acontece É que Se você Está nessa jornada E você encontra o obstáculo Aí você tem uma emoção negativa Então Esse que é o princípio Que é usado em jogos Você coloca sempre Um objetivo Que é alcançável Para a pessoa Então O ponto B Pode ser Sei lá Assistir um vídeo No YouTube No idioma que você quer aprender Um vídeo só Ou assistir um episódio de série No idioma que você quer aprender Todos os dias A questão é O que mais importa Para você estudar o idioma Não é quantas horas Você estuda em um dia Mas quantos dias Você estuda sem falhar Mas muitas vezes O que acontece Eu estudo russo Porque eu tenho vontade De estudar russo Porque de tanto inglês Que eu estudei Eu não consigo mais Como é que fala Focar tanto O inglês Se torna uma coisa Muito repetitiva Para mim Então Eu sempre faço Uma intercalação Entre esses dois idiomas Entre um idioma fácil E um idioma difícil Conforme eu faço Para manter a motivação Todos os dias É encontrar alguma coisa Que consiga Aprender minha atenção Ou seja Uma coisa Que me interessa E que ao mesmo tempo Seja atingível Porque Se é uma coisa Que tem muito ruído Que é muito complicado Você vai gerar Uma emoção negativa Você vai ficar Entediado com aquilo Você não consegue Desenvolver uma habilidade Através daquilo Porque É o canal do flow Que você tem que entrar Certo? Para você ter a percepção De que O tempo realmente Não está passando Você está no momento certo Fazendo a coisa certa Se você tem essa sensação Então você não precisa Se preocupar Em gerar um cronograma De estudo Ou se forçar a estudar Todos os dias Porque aquilo lá É uma obrigação Certo? Também tem Uma pesquisa Que fizeram Assim Que Eles foram pagar Crianças para brincar Exatamente Esse Esse estudo Que é um pouco Vou dizer Um pouco cruel Vou assim dizer Porque o resultado Sempre é o mesmo A medida que você Você vê uma criança Eu vou supor Que a criança Vai num playground E ela está Brincando na gangorra Porque ela quer Ninguém está pagando ela Aí chega o pesquisador Com uma prancheta E fala assim Olha Eu vou te dar um real Para você brincar Por dez minutos Na gangorra Vamos assim dizer Então Todos os dias Chegava lá A criança E o pesquisador Dava lá um real E ela brincava na gangorra Certo? Para ganhar o dinheiro Então Ela não estava mais Se divertindo Ao Ir para a gangorra Ela está vendo aquilo Como uma obrigação E com o tempo O que ele fez? Ele começou a dar Cinquenta citavos Metade do que ele Estava dando antes E no momento Que ele estava dando Dez citavos Para a criança Para ela Brincar na gangorra Pelo mesmo tempo Que ele dava um real O que aconteceu É que Ela não queria mais Brincar na gangorra Ou seja Ela não queria mais Brincar Porque Eu dei um estímulo Externo Para ela E transformei aquilo Numa obrigação Isso é um fenômeno Que acontece também Com artistas O artista Ele faz quadros E Ele pinta por Prazer Assim como o Picasso Ele pintava pra caramba Ele pintava milhares De quadros diferentes Então O que acontece? A partir do momento Que você Recompensa o artista Pela obra que ele está fazendo E ele começa A ver aquilo Como uma obrigação Ele perde vontade De fazer o que ele fazia Por hobby Então o hobby Se tornou a obrigação Se tornou a profissão dele Então É muito É um efeito Psicológico Que Eu não sei como Descrever isso daí Mas A partir do momento Que você Vê alguma coisa Como uma profissão Ou como uma Obrigação Aquilo lá Já não tem o mesmo Efeito De que aquilo era Quando Aquilo era um hobby Pra você estudar Diariamente Você precisa Encarar aquilo Como se fosse um videogame Como se fosse um hobby É uma coisa Que é atingível Não tão difícil A ponto De você ficar Extremamente estressado E ter muita emoção negativa E não tão fácil A ponto de você Ficar entediado Com aquilo Então você sempre Vai buscando Um desafio a mais Por isso que também Eu estudo russo Não só inglês Porque o inglês Ficou tão Assim Normal Pra mim Que às vezes Estudar O russo É bom Certo Então Até o mesmo princípio Que eu estou utilizando Pra conseguir entrar No estado de flow Eu sempre intercalo Um idioma difícil Com um idioma fácil Pra não ficar Entediado com um idioma fácil E ficar estressado Com um idioma difícil Quando eu fico estudando Muito tempo russo É isso que acontece Às vezes Não consigo mais absorver Mais nada Então Aí eu coloco o inglês E consigo Ter um avanço no inglês Enquanto eu estou Descansando do russo Vamos assim dizer Então Esse é o princípio Que eu utilizo Eu não tenho um cronograma Eu não sou uma pessoa Muito sistemática Eu acho que isso funciona Pra pessoas que Têm esse traço De personalidade Essa é a minha opinião Certo Então Isso funciona Pra algumas pessoas Mas eu acho que Nem todas as pessoas Precisam De uma agenda Ou uma coisa Tão sistemática assim O que elas precisam É de um estímulo Diário Ou alguma coisa Que elas estão viciadas Em fazer Ou alguma coisa Que elas não conseguem Parar de fazer Pra continuar Manter o estudo De forma consistente Pelo tempo suficiente Pra ela atingir O nível que ela quer Então O que mais importa Pra você aprender o idioma Não é a quantidade de horas Que você estuda Num dia só Mas a quantidade de dias Que você estuda Sem falhar Certo? Então Aí Você percebe que Tem que ser alguma coisa Que você Nossa Depois que você saiu do trabalho Ou que você saiu da faculdade A primeira coisa Que você quer fazer É abrir o computador E estudar o idioma Que você quer estudar E isso daí Pode variar Tem método Por exemplo Tem gente que gosta de Anki Ou Enki Eu não sei como Eu já vi Pessoas pronunciando De formas diferentes Todo mundo fala Anki Mas eu acho que é Anki Que fala em inglês Mas enfim Então O que acontece Tem gente que gosta disso daí Pô Aí eu vou falar Não Não faça isso daí E você tem que fazer O que eu faço Certo? Porque O meu método É o método correto Pra se aprender o idioma Não existe um método definitivo Existe sempre um método Que é mais adaptado Dependendo da personalidade Da pessoa Dependendo da realidade Que ela tem Dependendo do objetivo Que ela tem Então Aí isso pode variar Bastante Então Não necessariamente É obrigatório Você ter Esse controle muito grande Do seu tempo Pra conseguir manter Essa obrigação De estudar todos os dias O que você precisa É um objetivo Um porquê Que consiga fazer Com que você encontre O como De forma natural Ou seja Você foca muito mais Porque aquilo estimula você Ou porque aquilo Te leva a um objetivo Seu Pessoal Vamos supor Que é viajar Pro Canadá Então você vai Você vai pensar Em tudo que Vai ajudar você A viajar pro Canadá E você vai aprender inglês Ou francês De acordo Com esse objetivo Então Isso daí É muito Maleável Isso daí Ou você pode perguntar Pra mim O que eu acho De acordo com o seu objetivo O que você deve fazer Certo Aí a gente pode Até conversar Ok Agora Se você está interessado Em aquisição de idiomas E metodologia de estudo E aprendizagem Esse é o curso Que nós temos Que você pode acessar Conhecer pelo link Que está abaixo desse vídeo Se ficou com dúvida Do que eu falei aqui Porque eu acho Que esse vídeo ficou complexo Porque eu coloquei Muitos conceitos diferentes E tentei resolver todos eles O que você achou desse vídeo Coloca aí o que você achou Se está muito caótico Ou se precisa Ser mais simplificado O conteúdo Ou se pode continuar Viajando um pouquinho mais Falando de várias coisas Diferentes Porque eu não uso Realmente Eu não poderia fazer um vídeo A respeito disso Apesar de ser uma coisa Muito popular Falar de Como é que é O meu cronograma Meu diário de estudo Eu não faço isso Eu uso o princípio Do videogame Mais ou menos Que seria a técnica Do adolescente Viciado em videogame E eu aplico isso daí Mais ou menos De acordo Para conseguir aprender Idiomas Então seriam Vários princípios Assim que a gente utiliza Que não necessariamente Você precisa ter Essa Essa parte sistemática Porque eu não consigo Apresentar isso Para outras pessoas Porque eu não utilizo isso Eu não sou tão Não sou tão sistemático assim Eu acho que esse conteúdo Também ajuda Quem tem o mesmo Traço de personalidade Vamos dizer assim Tem coisas que são Princípios fundamentais Que se aplicam A todas as pessoas Como o conceito De comprehensive input Mas Quando se trata De personalidade De cognitive style Que seria Estilo cognitivo Que seria Ah A pessoa Aprende mais ouvindo Ou vendo Isso daí Também seria Um assunto interessante Para explorar Porque não é Tão simples assim Como as pessoas Pensam que é Quem fica Espalhando essa informação Às vezes Não tem muita Compravação científica Esses conceitos também Tem que ser uma coisa Estudada a sério Para ter uma explicação melhor Se ficou qualquer dúvida A respeito de tudo Que eu falei aqui Nesse vídeo Você pode comentar Abaixo desse vídeo Nos vemos então No próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau